Para poder fazer o upload das imagens com o redimensionamento, eu vou trabalhar com uma biblioteca. Então, eu vou abrir aqui, vou abrir o terminal. Nesse terminal, eu vou achar aqui, deixa eu só voltar um nível, voltar outro nível, vou limpar a tela. Eu vou chamar o composer, o composer vai ser require. A biblioteca que eu vou utilizar, ela vai se chamar, no caso, ela vai se chamar, não, ela se chama intervention. Se não me engano, é intervention barra alguma coisa. Então, aqui eu chamei o sudo composer require, agora ele vai dar a opção para eu poder procurar o que eu quiser, aqui dentro. Enquanto isso, eu vou abrir aqui dentro do packageist, no packageist.org. Eu vou abrir, lá dentro, eu vou abrir o seguinte. Eu vou fazer a busca do intervention. Aqui, vai ser intervention. Intervention, esse daqui, intervention barra imagem. Então, esse daqui que eu vou utilizar, e veja que o tanto de download dele, pode perceber que ele é bem, bem utilizado. Para você baixar, você vai ter que chamar o composer require intervention barra imagem. Eu vou voltar aqui, eu vou procurar intervention. Você vai ver que ele vai achar essa opção, essa opção de intervention barra imagem. Está aqui, então, eu vou colocar o número 0. Venho aqui, coloco o número 0, enter, enter. Agora, ele vai instalar. Eu vou abrir o meu composer, o composer, composer.json. Ele vai instalar aqui, ele vai colocar aqui na dependência do require, ele vai colocar o intervention. Só vou ver se ele está instalando. Vou dar um enter. Agora, sim, ele começou a instalar. Veja que aqui no meu composer, ele já colocou o intervention. Intervention, perfeito. Só vou esperar ele terminar de instalar. Agora, posso fechar aqui o index. Posso fechar o perfil, não. O perfil controle eu posso fechar. E o bootstrap eu também posso fechar. Eu vou criar aqui dentro de app, dentro de source. Eu vou criar uma classe chamada image.php. E também eu vou voltar aqui dentro do meu navegador. E eu vou acessar o site oficial desse intervention. Getting Started, no caso, é esse site aqui. Aqui ele fala como faz para você instalar. Compose a require intervention image. E aqui embaixo tem as configurações que você coloca para poder utilizar. Veja que aqui está colocando os intervention, image, image manager. Eu vou precisar dessa classe aqui para poder fazer o upload. E tem aqui o manager igual new image manager. E aqui embaixo, image manager make. Esse aqui é a maneira mais fácil, mais simples de fazer o upload das imagens. Se você quiser utilizar dessa maneira, pode utilizar sem problema nenhum. Mas eu vou trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Com umas opções a mais para poder fazer o redimensionamento mais simples. Mais simples não. Porque eu vou descrever mais codes. Mas redimensionamento mais, vamos dizer, profissional. Então, sabendo disso, que eu vou precisar desse image manager. Eu vou voltar aqui. PHP, namespace app barra source, opa, source, class, class image. Eu não vou estender o intervention. Eu não vou vir aqui e chamar extends intervention. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um método consultor. Nesse método consultor, eu vou chamar this intervention. Intervention vai ser igual ao quê? New image manager. Da onde que eu estou pegando esse image manager? Eu já mostrei para você. Estou pegando aqui. Image manager, que é esse image manager que eu vou utilizar para poder fazer o upload das imagens. Agora aqui, aqui embaixo mesmo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar this image. Vai ser igual. Eu vou chamar files. Opa, files. Nesse files, eu vou pegar aqui o image name. Esse image name eu vou passar aqui. Image name. Por que eu estou passando o image name aqui em cima? Porque aqui, na hora que eu estou fazendo o upload, eu esqueci de falar para você que na hora que eu estou instanciando a minha classe, eu vou passar aqui o nome do campo. Opa, o nome do campo lá do meu formulário. Aqui no meu perfil, o campo para poder fazer o upload da imagem, para fazer o resize, é esse aqui com o name file. Então, eu passo aqui o file. Agora, eu estou atribuindo para esse atributo image o retorno desse files. Opa, esse files image name. É como se eu estivesse colocando aqui, files, dessa maneira. Agora, eu vou ter que criar os dois atributos aqui em cima, os dois atributos privados. Vai ser private intervention. Intervention. E também o private vai ser image. Legal. Aqui embaixo, logo depois aqui do método construtor, eu vou criar o método, vai ser o método privado. Opa, private. Private function vai ser rename. Eu preciso renomear o meu arquivo. Porque na hora que eu for fazer o upload, eu gosto sempre de renomear os meus arquivos. Porque vamos supor que o usuário esteja fazendo o upload de uma imagem chamada image1. Image1.png. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa extensão e depois eu tenho que gerar um nome aleatório. O nome aleatório vai ficar dessa maneira. Vão ser vários caracteres dessa maneira. Vai ser ponto, justamente, essa extensão aqui. Ponto png. Eu gosto de trabalhar exatamente dessa maneira. E como que eu faço para poder pegar a extensão de uma imagem específica? Eu vou chamar aqui extension vai ser igual patinfo. Eu vou utilizar essa função do próprio PHP. E vou passar o this image. Vai ser esse image aqui. Esse image aqui de cima. This image, chamando o índice name. Porque você sabe que quando eu pego aqui, por exemplo, files. Vamos supor que seja files aqui. Agora, para poder pegar o nome do arquivo, é só chamar name. Se eu quiser pegar o nome temporário, quer dizer, o tmpfile, é só deixar aqui o tmp. Se eu não me engano, esse tmp é o tmpname, dessa maneira. E como eu já estou chamando aqui o files, pegando o nome certinho, eu posso pegar aqui já o this image, chamando o name. Ou eu poderia chamar tmpname, dessa maneira. Mas como eu quero pegar a extensão do arquivo, então eu chamo this image name. E pego aqui também, eu vou pegar e vou colocar vírgula, pets, pets, se não me engano, pets info extension. Está aqui, pets info extension. Com isso daqui, eu consigo pegar a extensão de qualquer arquivo. Agora eu vou pegar a extensão da imagem. E vou colocar aqui embaixo, this, this rename, vai ser igual. Eu vou colocar um md5, dentro desse md5 eu vou colocar o unique id. E vou colocar um time, ponto, eu vou concatenar. No caso aqui, eu vou concatenar. Concatenar com um ponto, chamando aqui o extension. Legal, agora eu já tenho o arquivo renomeado dentro desse rename. E não posso esquecer de chamar aqui em cima um private rename. Agora eu vou criar um outro método. O método vai ser o método público, vai ser public function, vai ser getName. Por que eu vou utilizar esse getName? Porque na hora que eu for fazer o upload da imagem, eu vou precisar cadastrar lá no banco de dados, ou fazer um upload lá no banco de dados, lá no campo, vamos supor, na tabela users, no campo foto. Daí eu preciso desse novo nome que foi gerado aqui, para poder cadastrar lá no banco de dados. Agora na hora que eu for fazer o upload, eu vou fazer o seguinte. Eu venho e chamo image, no caso é imagem, e chamo getName. Para poder fazer o upload, para poder fazer o upload não, para poder pegar o nome, o novo nome da imagem, e cadastrar lá no banco de dados. E só vou colocar aqui um return, return this, return this rename. E vou aqui embaixo, eu vou criar um método, vai ser um método público. Um método público chamado size. Esse método público chamado size vai ser esse daqui. Esse método size aqui. E nesse método size, estou esperando para o parâmetro, o tipo de redimensionamento que eu vou trabalhar. E dentro desse size também, eu vou ter que fazer um cálculo. Um cálculo, que eu quero deixar bem claro, que não fui eu que imaginei esse cálculo. Não foi uma bela tarde que imaginei, bom, eu vou pegar essa imagem e vou fazer esse tipo de redimensionamento. Se você for procurar na internet esse tipo de cálculo de redimensionamento de imagens, você vai achar quase que exatamente dessa mesma maneira que eu vou passar para você. E não precisa se preocupar em decorar esse cálculo que eu vou passar aqui para você, porque para você utilizar agora o upload das imagens, para poder trabalhar com resize, é só pegar essa classe, copiar e colar. Que é exatamente isso que eu faço em todas as minhas classes, quer dizer, em todos os meus projetos, quando eu quero fazer um upload de uma imagem trabalhando com redimensionamento. Tem umas classes que você não precisa entender exatamente o funcionamento, como por exemplo aqui dentro desse size, é que eu vou fazer o upload, que eu vou fazer um resize da imagem, o meu próprio resize. Então, tem tanta necessidade de você entender o pé da letra, como funciona. Porque a única coisa que você vai precisar dele, é copiar essa classe e utilizar em outro projeto. Vamos lá, eu vou colocar aqui um size, nesse size vai ser igual a this type. Por que eu estou chamando esse this type? Porque eu vou precisar criar um método privado aqui dentro dessa classe para poder trabalhar exatamente isso que eu preciso. Pegar o tipo da imagem e retornar um tamanho específico. Então, eu venho aqui embaixo, chamo private, private function, vai ser type, nesse type estou esperando, o type aqui por parâmetro. E nesse type eu vou trabalhar com switch. Switch vai ser type. Opa, type. Switch type. Caso, caso for, vamos supor, user. Caso, user. Eu vou colocar aqui embaixo, eu vou colocar um size, size igual a 300. E eu vou colocar aqui por default, eu vou colocar um size, um size igual, size igual a 640. Por que eu coloco somente um user e um default? Porque agora no meu perfil fotocontroller, se eu passar aqui user, ele vai pegar esse tamanho desse user. Agora, se eu colocar qualquer outra coisa aqui que não seja user, ele vai cair dentro do default. Então, por isso que eu trabalho desse jeito. E se você quisesse pegar tamanhos mais variados, é só colocar aqui um outro case. Case, vamos supor, post, daí você faz alguma coisa. Mas eu vou trabalhar dessa maneira. Agora eu tenho o size. Nesse size ele vai retornar o size desse aqui ou esse aqui. Eu acabei esquecendo também de colocar aqui embaixo um return, um return size. Agora sim. Agora dentro, no caso o retorno desse type, vai ser o size que eu estou guardando aqui dentro. E nessa aula, eu vou parar por aqui. e na próxima aula nós vamos continuar dentro desse size. Valeu. Um abração e até mais.